Música Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW No vídeo de hoje nós faremos o teste do gorro gelado A Frost Bonet, nova planta na classe de gelo A arena dela vai começar no dia 30 de dezembro Aí eu deixo pra vocês dizer aí nos comentários se ela é uma planta de 2024 ou do ano que vem Que a arena dela vai acontecer no ano que vem, né? Em janeiro Mas ela vai estrear ainda nesse ano, e aí? Vem pra esse ranking ou vai pro outro? Eu já não sei de mais nada, vou deixar pra vocês decidirem isso daí, tá? Se você perdeu, eu já fiz o vídeo testando a pirofolha, tá? Não sei que dia que saiu, mas eu vou deixar o link aqui nos cards, beleza? Então vambora, eu tô gravando aqui tudo na sequência, né? Vamos ver se essa planta aí vai ser interessante, a gente sabe que plantas de gelo costumam ser assim bem, mais ou menos, tá? Mas o gorro gelado, né? A gente tem o broto gelado O... Tem mais alguma coisa gelada, o que que é? Gelo gumelo, broto gelado Ah, esqueci Enfim, agora tem o gorro gelado também, né? Ó, aqui está A gente tava se perguntando, né? Se essa planta poderia ser mágica, né? Já que ela tem comportamento de fogo e gelo Mas não, ficou na classe de gelo mesmo Ela também custa 175 sóis, que nem a pirofolha 12 segundos de recarga, acho que é o mesmo valor também? Não lembro Resistência 300 DPS Dano de gelo 65 Dano de fogo 55 Então o dano de gelo é um pouquinho maior Dano do adubo, 1000 DPS Bônus gelado, 200% Chance de congelamento, 45% É uma planta da família da resfriamenta Com a menta em campo, o dano vai para 205 Dano de gelo, né? O dano de fogo é para 185 O dano do adubo vai para 2000 O bônus gelado vai para 300% E a chance de congelamento vai para 75% Gorro gelado pode alternar entre pétalas de fogo e gelo Cada modo causa um tipo de dano diferente Permitindo que gorro gelado incendeie ou congele os zumbis Bem esquisito, né? Adubo lança um combo de ataque de fogo e gelo contra zumbis próximos Os zumbis destruídos podem se transformar em uma barreira de gelo Que nem o broto gelado, né? Faz um bloco de gelo dos zumbis Eu leio o texto primeiro porque faz mais sentido Eu ver o que a planta faz para depois ver o efeito do adubo É, nossa, outro texto enorme, né? Dave estabeleceu algumas regras para manter a ordem em casa Manter o gramado limpo Fechar a torneira depois de regar Nada de mastigar zumbis depois da meia-noite As regras existem para manter todas as plantas confortáveis e felizes Existe uma regra especial que se aplica apenas ao gorro gelado Nada de tocar no termostato Quente ou frio, ele só precisa escolher um Muito bem Quase que eu clico em melhorar ali sem querer Bom, vamos lá Eu não sei não, galera É... Imagina, você vai colocar uma planta de fogo A outra de gelo E aí o fogo vai anular o gelo Sei lá Vamos na fase aqui, quatro Assim que possível eu farei o teste, tá? Da Snake Lily É o Lirio Cobra Eu quero ver se eu começo a fazer esses testes Assim que a planta oficial sai, tá? Sem depender do APK Ó Engraçado Será que se eu colocar a resfriamenta E deixar ela no modo de fogo vai ter efeito? Cara, que loucura, né? Essa é uma planta que eu confesso que eu estou curioso Para ver o que ela vai fazer Como é que ela vai agir, né? É... Tá bom Vambora Alright Tem recarga inicial, né? Ó Vou pôr aqui Aí eu toco nela Ela vira de fogo Toco de novo Volta a ser gelo Ela de gelo é felizinha, né? Cara doce, gentil E... Fogo, ela fica pistola Mas ela ataca de perto também? Deixa eu ver Até agora não tá fazendo nada Nossa Nossa, que loucura Então ela ataca em área também Mas o ataque dela é tipo da boca de dragão, né? Da boca de dragão gelado Que ataca pra frente em três fileiras Só que aqui ela... Ela começa... Olha! Como congelou Fez bloco de gelo do zumbinho Loucura Tá, agora eu vou colocar ela no modo de fogo Vamos ver aqui Ih, mas... Congelou aquele lá, mas... Não deu em nada Ah, mas o... Congelou sozinho Tudo... Ó, eu vou colocar essa aqui de fogo Só pra ver como é que vai ser É Aí é ruim Porque aí eu congela e descongela Congela e descongela Vou colocar a menta Vamos ver Ela Mesmo no modo de fogo Ela recebe o efeito da menta Olha o zumbinho Zumbinho dragão É Essa planta aqui Contra o zumbinho dragão Interessante, né? É Aqui tem muita coisa pra ser testada Capaz que o efeito da adubo nela Vai ter que ser... Espera, o zumbinho chega mais perto Deixa eu ver aqui Vamos ver Ó Ela lança um ataque híbrido Ô, louco Foi até pra trás Muito bom E deixou tudo congelado em bloco de gelo É muito estranho, velho Vou colocar todas de fogo agora Só pra... Pela zoeira Mas acho que... Ó Vou colocar aqui Mas não faz diferença, né? O adubo Ele é híbrido, né? Eu nem sei como é que você poderia usar essa planta, tá ligado? É É... Não sei, assim Eu acho que eu gostei mais dela no modo de gelo Porque dá mais controle de campo, né? Tá vendo? Os baldes acabam avançando muito facilmente Olha que loucura, né? Ela tá recebendo reforço da aquecimento Quer dizer Da... Da resfriamenta E tá lascando o fogo Olha que doideira Vamos ver se... O que ela vai fazer com o zumbinho dragão nessa situação Não deveria fazer nada, né? É... É... Isso aí não veio bugada, né? Ela congelou Esse mesmo É... É uma planta divertida, digamos assim Não sei Não sei, velho Não sei o que dizer Aqui não vai adiantar, né? Ah, velho Tinha que pegar o adubo aqui, ó Não vai dar tempo Ela é meio lerdinha pra atacar É... É um movimento diferente que ela faz, né? Ela... Ela gira pra frente Pra baixo Deixa eu colocar em outra fileira aqui pra ver Deixa eu ver aqui É... Não, é em área mesmo, né? Acho que é em área 3x3 mesmo Que ela ataca Ó, deixa eu ver aqui Ó lá É... É isso mesmo Uma planta bem doida Muito louca Eu acho que você vai usar ela No modo de fogo Só se... Se tiver nas cavernas da geladura Vou levar lá daqui a pouco Pra ver se ela vai... Congelar ou não Será que no modo de... Ah, mas... Se bem que as plantas de gelo Agora acho que não congelam não, né? Antigamente congelava Imagina se ela congelasse no gelo E não congelasse no fogo Ok Bem estranho, tá? Nunca imaginei que eles iam criar uma planta assim Vamos na fase no Velho Oeste agora Ok, estou na fase 18 Eu acho que ela não vai tancar a galinha não Sei lá O bom é que assim Vai apagar a dinamite, né? Do prospector No caso Ela no modo de gelo Acho que eu tinha que ter colocado mais pra frente E... Deixar avançar muito Dá ruim Eu vou fazer o seguinte aqui Vou colocar... Nas posições 2 e 4 só A princípio eu não vou usar nós não Eu quero ver se as galinhas vão passar fácil Ih, olha lá Nossa É Não vai tancar Meu Deus Tá vendo? Ela demora A planta lenta E o problema também é que a galinha ela sai do zumbi Ih, já é Galinha sai do zumbi De modo normal Ela não sai resfriada É Vou ter que colocar ali alguma coisa na frente, né? Uma planta de defesa Tá vendo? Que nem foi com a pirofule Mas vou falar pra vocês que eu... Acho que o efeito do adubo na pirofule é melhor, né? Porque pega no campo inteiro Esse aqui só pega em área Mas enfim, aqui já... Já deu ruim, né? Vou colocar a noz aqui só pra... Pra garantir, tá? Mas eu acho que... Não sei se ela vai tancar a galinha, viu? Tô achando que não Vamos ver Ela também é um pouquinho lerdinha pra... Pra atacar Vou observar ali no cantinho Olha lá, tá vendo? As galinhas são rápidas É... Acho que sem a noz ali Elas iam acabar passando Em algum momento Ia beliscar, beliscar Até conseguir devorar tudo É, eu acho que no modo de gelo, assim Ela tende a ser mais útil, né? Pra controlar o campo Pra controlar o campo E no modo de fogo Ela não controla tanto, tá ligado? Ajuda a derreter ali o bloco de gelo Olha só que loucura Esse daqui... Esse daqui, sabe o que que me lembra? É aquele meme lá De usar gelervilha com tronco flamejante Não faz o menor sentido Ó, quase que o prospector voou ali, ó Tá trovejando É porque eu acho que o fogo reacende as dinamites Se eu não me engano Aí deu pra passar de boa Colocando uma planta de defesa ali na frente Eu acho que sem Provavelmente a galinha acabar passando Porque ela não tem um ataque constante Nesse delay aí Acaba atrapalhando Vamos lá nas geladuras agora Entrei na fase número 26, tá, pessoal? Eu acho que aqui eu posso montar o deck Aí, vamos nessa Só que tem que levar alguma coisa Que produza sóis Senão, não adianta Pode ser só o broto, né? Aproveitar que tem dois blocos de gelo ali Ah, é Vamos ver se Se ela vai Descongelar Eu acho que só no modo de fogo, né? Ó Eita Mesmo estando no modo de gelo Ela Que é essa? A primeira planta de gelo Que descongela plantas Estão vendo isso aí, pessoal? Primeira planta de gelo Que descongela plantas Essa é o gorro gelado Eu chamei de broto gelado? Não, né? Bam, bam, bam Bam, bam E lasqueira Então agora Se você precisar Descongelar a planta Você não precisa contar Só com a classe de fogo É Gorro gelado Também descongela Olha só É imune É congelamento Interessante Cara Eu não consigo imaginar Uma situação Que você vai usar Ela no Em dois modos Tá ligado? De repente Se você Aqui Eu tô usando De maneira burra Eu acho que Por exemplo Você pode colocar assim Mas até É porque ela causa dano em área Aí não adianta Aí não vai adiantar muito Tá ligado? Eu acho que o ideal é O ideal é você colocar De um jeito só Mas tá causando Bastante dano ali E ela no modo de gelo Causa mais dano Então acho que é mais interessante Você manter no modo de gelo Bom, bom Duas plantas aí Com um ataque bem corpo a corpo Vamos ver aqui Se vai tancar Essas doninhas Ó Tá vendo? Vazou Mesmo problema Das galinhas Porque tem um delay De ataque ali É atrapalha Foram Duas plantas Muito parecidas Que serão lançadas Em intervalo de tempo Bem próximo Na hora que eu ia usar O efeito do adubo nela É forte Mas só pegar em área Da pirofolha é melhor Eu diria que É uma mistura De boca de dragão Com boca de dragão gelada Eu acho que Se eu não me engano O efeito da boca De dragão gelado Pega Em três colunas Pra frente Ou é duas Eu acho que pegar Tudo pra frente Em geral É melhor Só não é Se o nobito Vai escapando Vai passando Aí você usa Vai pegar nele Pra trás Mas é só Nessa situação Essa é a segunda planta Que você pode Mudar O modus operandi Dela A primeira foi A mangalupa Que você Toca na planta E ela Foca Ou deixa o ataque Focado Ou Eu ia falar Desfocado Eita Deu um trovão Forte hein galera Acho que eu vou Pausar a gravação Aqui Continuar depois Próximo teste Agora vai ser Na perseguição Da pene Melhor pausar Senão pode Acabar a luz E eu acabo Perdendo tudo Daqui a pouco Eu volto A chuva passou Então estou eu Aqui novamente Vamos agora Testar o gorro gelado Na perseguição Da pene Não vai dar pra ser Na fase 2 Porque ela é de esteira Então eu vou ter que jogar Na 1 Novamente Ok Só que antes Eu vou mandar salve Eu esqueci de fazer isso No início do vídeo Salve para o ZTNTMM2 Chiquinho Ice Rodrigo Santos Felipe Cesar Duduzinho Gameplay E salve para o Juan Carlos JDS Valeu pessoal Obrigado por Obrigado por Acompanharem O canal E tamo junto Então bora Eu vou E aqui no nível 2 de dificuldade A gente Jogou essa fase No vídeo passado No vídeo passado Não No teste Da Pirofolia Bizarro Esse daqui O gramado Tá lá no canto É Vamos Pode ser Isso aí Não Não tá muito Centralizado Esquisito Ok Aqui não dá Pra levar a menta Eles fizeram Favor de tirar A menta Da jogada Fazer o que Broto gelado Se você quiser Você pode Levar o O gelo Gomelo Tá Porque o gelo Gomelo Reforça as plantas De gelo Que estão em volta E como Esse gorro gelado Ele é um pouco Corpo a corpo Curta distância Você pode Colocar ali Que vai O gelo Gomelo Vai dar um boost Nele Pior que Seria interessante A gente testar Só Essa planta Eles gostaram Desse Desse Efeito Esse Assopro É tipo Como se fosse Um maçarico Vai varrendo Assim De cima Pra baixo Só que Às vezes Eu acabo Clicando Sem querer Na Na Planta Ó Tá Com a ajuda De um Broto gelado Ali Tá conseguindo Segurar Zumbis Zumbis É Tá no nível 2 De dificuldade Né Eu não sei Qual que é o nível De vida Deles Aqui Nível 2 Querendo Passar Ali Nas laterais As plantas De gelo Elas são muito Boas É pra Persecção Da pene Né Porque Aqui Não tem Não tem Pontuação Em geral Né Só precisa Concluir A fase No tempo Que você Quiser Dá pra Matar Um zumbis De cada Vez Aí é Uma Maravilha Tem uma Planta De controle De campo Aqui Facilita Bem o Processo Tá vendo Congelando Tudo Ali Eu Coloquei Só um Broto gelado Tancando Bem Até Só Vou Colocar Aqui Mas É uma Planta Bem Diferenciada Né Esse Híbrido De gelo E fogo É Bem Doido Ó Deixa eu Ver se Consegue Matar Esse Monte De balde Conseguiu Interessante Causa Dano Nos Itens De Grade Também É Bom Colocar Uma Aqui Tá vendo Ficaram Os Baldes Pra Trás Balde Não Tancou Toda Hora Eu Clico Sem Querer Na De Gelo Do Meio Vira De Fogo Mas Eu Que Falei Pra Vocês Particularmente Eu Acho Que Ela No Formato De Gelo Assim Você Melhor Fazer Mais Dano E Aqui É Um Cabeça De Estátua Esse Zumbi É Mais Resistente Várias Outras Plantas Auxiliares Que Você Pode Colocar No Seu De Ninguém Mata Essa Libélula Que Tô Passando Meu Deus Ela Passou Reto Ninguém Tancou Deixa Ver Se Vai Dar Tempo É Muito Lerda Conseguiu Que Mude Dentro Carrinho Bem Lerda Tá Do Só que Esses Corpião Que Tá Mandando Aí Vai Atrapalhar Bastante Aqui Vai Já Dificultou Por Por Isso Aí Mas É Muito É Muito Estranho Porque A Vida Inteira Você Tá Acostumado A Não Usar Fogo E Gelo Ao Mesmo Tempo Aí Os Caras Vai Lá E Coloca Uma Planta De Fogo E Gelo Tá Ligado Muito Bizarro Pra Não Dizer Outra Coisa Fica Encostando Sem Querer Na Planta Aí Dá Dá Rui É Mas Aqui Já Devo Passar Perdendo Carrinho Aí Pronto Gelado Mais Algumas Plantas De Gelo Tudo No Nível 1 Devo Passar Nível 2 Da PP Nessa Fase Perdendo Uns Carrinhos Mas Faz Parte Também Eu Não Coloquei O Gelo Gumelo A Vontade Pra Segurar Todo Mundo Deixei Só Em Algumas Fileiras Esse Demorador Aqui Vai Morrendo De São Nunca Pode Deixar Ele Ativar É Tá Bom Né Pessoal Agora Vamos Lá Testar Na Arena Faltou Matar Esse Zumbi Aqui Mas Eu Consigo Ativar O Car Fiz Os Objetivos Mas Tem Problema Fiz Um Na Verdade Vamos Lá Na Arena Primeiro Teste Vai Ser Realizado No Torneio Do Gorgelado Beleza É Legal Que Em Inglês É Um Nome Feminino Frost Bonet Olha Só Isso Daqui No Gramado Enros Corvalho Congelada É O Cúmulo Da Ironia Né Que Pra Você Que Não Saiba Enros Corvalho É Imune Congelamento Enfim Gelo E Fogo Aqui Gelo E Fogo Serão Força Justo E Magia Banido Zumbis Do Egito Ah Misturado Egito Geladura Cidade Perdida Mar dos Piratas Enfim Bom Comenta Aqui Se Você Acha Melhor Fazer O Vídeo De Vídeo Não Fazer Os Testes Com As Plantas No Nível 5 Nível 10 No Torneio Da Planta Ou No Torneio Do Zumbão Mas Eu não Sei De repente Vocês Podem Querer Fazer Outro Deixa Eu Vou Pegar O Gelo Gumelo Aqui Não Sei Se Eu Vou Usar Porque O Problem É Esse Você Quer ver A Força Da Planta Em Específico E Se Você Sai Usando Outra Planta Junto Acaba Estragando Um Pouco Mas Enfim É Eu Vou Colocar É Porque Assim Você Tem Que Colocar Mais Para Para Conseguir Causar Dano E Matar Os Zumbis Rápidos Senão Eles Vão Avançar Demais Deixa É Deixa Assim Vai Ah É Para Isso Né É O Fogo Ali Vai Ajudar A Descongelar A Enros For Vale Rapidamente Opa Lasqueira Vamos Ter Ventos Gelados Nesse Torneio Eu Já estou Perdendo Um monte De Planta Ó Eles Colocaram O Zumbi Dragão Ali Justamente Para Que Para Que Você Veja Que Ela No Fogo Ela Ela Não vai Conseguir Matar Ele Mas Assim Eu Imaginava Quando Eu Li A Descrição Dessa Planta Que Ela Nesse Modo De Gelo Que Ela Não Ia De Repente Até Congelar Que Ela Não Fosse Aquecer Plantas Próximas Mas Ela Aquece Então Para Que Eu Vou Trocar Para O Fogo Eu Pensei Que Ia Ser Uma Justificativa Para Trocar Mas Tem Necessidade Tá ligado Ele Tá Mandando Mandando Um monte De zumbi Ali Tá Vendo Como Que A Planta De Gelo Funciona Tá Controlando Bem O Campo Até Só Que A Pontuação Muito Baixa Eu coloquei Um Gelo Gumelo Ali atrás Não sei nem Por que Controlação Muito Baixa Porque Ele não Consegue Nossa Destruiu Como se Fosse Nada Não Consegue Matar Rápido Tá ligado Essas Plantas São Um Pouco Lentas Para Causar Dano E Tudo Mais Aqui Talvez Seja Seja Interessante Com A Com O Gelo Gumelo Ali Reforçando Mas Não Sei Não Porque O Adubo No Gelo Gumelo Também É Muito Bom Você joga ali Comecei a causar dano Em vários Zumbis De uma vez Toda hora Eu fico clicando Sem querer Ali na 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 Ela muda Tá vendo Olha como é que a pontuação Fica bem baixa Planta de gelo Não foi feita Para a arena Acho que Acho que a melhorzinha É o Gelo Gumelo Porque causa Bastante dano Mas No geral São plantas Mais de controle Tem essas Enrosporval Ali na frente Segura um zumbi Ou outro De vez em quando Mas Colocar elas No modo De fogo Aqui Aí no Modo De fogo Ela não vai Combinar em nada Com a Com o Gelo Gumelo Porque Um vai Congelar O outro Vai descongelar Aí de que Que adianta Olha como é que a pontuação Tá ridícula Não dá pra nada Isso É Torneio Do zumbão Agora Vamos ver O que ela vai fazer Aí depois A partir do Do teste Da Snake Lily Vocês quiserem Eu posso Passar A fazer A avaliação Nível 5 Nível 10 No torneio Da planta E não no zumbão Ó Aqui é o zumbão Beleza De novo Fogo e gelo Força Força E explosão Banido É o zumbão Do velho oeste Também tem zumbis Múltiplos Vai fazer Vai seguir o mesmo Problema da Anterior Vai causar Pouquíssimo dano Ai ai Imagina se ela recebesse O reforço Da aquecimento Também Loucura Que ia ser Ela vai deixando O zumbão Um pouquinho Lento Tá ligado Nossa Já lascou Galinha ali Já ferrou Com tudo E colocar mais Pra trás Já deu ruim Esse zumbão Ele ataca Toda a vida Olha Vai ter Vai ter Região solar Nos zumbis Tá dropando só O problema Que aqui no fundo Ela não tem alcance No zumbão Tem que colocar Ali na última Fileira Pra Causar dano Nele Só que tem Que ele vem Comandando Um monte de galinha Essas galinhas Não vai deixar Fazer muita coisa Vai ter Que colocar Um broto gelado Aqui Olha Eu cliquei No modo No modo Ali Ela mudou Sem querer Vai ter Robô Também Nossa Ela não vai Não vai conseguir Muita coisa Né galera Não adianta Você querer Que a planta Faça um negócio Que ela não foi Feita Pra fazer isso Mas é bem Doido Esse negócio Uma coisa Gelo e fogo Tá ligado As crônicas De gelo e fogo Olha que loucura Ela O dano É muito ridículo Eu já estou Quase querendo Colocar A pirofolha Ali É galera Eu vou Falar pra vocês Que eu já desanimei Tá Vamos Vamos parar Por aqui Já tá bom Deu pra ver Que a pontuação É bem baixa Vamos começar A fazer as melhorias Vamos lá Pessoal Vamos lá Bora Nível 2 Gorro gelado Por que que eles colocaram Nela de gorro Aumentou a resistência E os 3 danos De gelo Fogo E o dano do adubo De gelo 10 dps a mais Nível 3 Aumentou a resistência O dano de gelo e fogo O do adubo E o bônus gelado Nível 4 Diminuiu 1 segundo Na recarga Aumentou a resistência E os danos E a chance De congelamento Foi pra 50% E no nível 5 Aumentou a resistência E os 3 danos Tô achando que vai ser Que nem a outra E não vai diminuir O custo Eu vou levar Aqui a Aquecimento Mas eu acho Que não vai fazer nada Não sei se eu cheguei A testar Mas É porque a planta É de gelo Então ela tem que receber Só o reforço Da resfriamento Mas não custa nada Pra gente ver Isso Coloca lá no fundo Nossa Eu coloquei Tudo Tudo esquisito Vambora Nossa Zumbão já vai Ameaça de atacar Não precisa colocar nada Ali não O Zumbão Faz isso aí É triste Ó Deixa eu colocar elas No modo de fogo Pra ver se vai receber Algum reforço Da aquecimento Mas eu acho que não É porque Se receber Vai ser uma loucura É não tá Não tá piscando Ele não tá piscando Então não faz sentido Receber reforço Senão ia ser uma doideira Imagina Uma planta ali Com símbolo de gelo Recebendo reforço De medo De fogo Eu acho melhor Deixar elas assim No modo de gelo Nossa Zecorpião É cara Eles colocaram Vários zumbis ali Que dão muito trabalho No modo corpo a corpo Pra plantas corpo a corpo Tipo o Zecorpião O próprio zumbão Que dropa ali Que manda os zumbis Tudo pertinho Assim É dificulta bastante A quantidade de Estalta Da medusa Que tá entrando Sim Mas a pontuação Já melhorou Ela tá Tá conseguindo Congelar Bastante Zumbis Até agora Ouro preto Embaixo Tá passando Vou te dar de adubo Esse torneio aqui Tem bastante adubo E sol Então assim Não vai passar Dificuldade com isso Só que o problema É isso aí O dano O dano é Meio baixo Zumbão fica Fica só Evocando mais Também Vou ir só até Um milhão Vai matar De novo Esse zumbão É muito agressivo Ele destrói as plantas Com o míssil Facilmente Tem zecorpião Na fase Esse daqui Além de Além de Já ser ruim Por natureza A planta de gelo Ainda tem Demandaram Fizeram a planta de gelo Por pacor Achei que as galinhas Iam matar tudo ali Não ia fazer nada É pessoal Aí um milhão De pontos Agora Tá vendo Muito baixo É E pra finalizar Vamos colocar no nível 10 Pra ver como ela Termina a evolução Partiu pessoal Bora 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 Ó Aumentou a resistência E os 3 danos No nível 6 Nível 7 Opa Diminuiu o custo Pensei que o dia diminuiu 150 No nível 7 A recarga diminuiu Pra 10 segundos Aumentou a resistência Pra 800 DPS A chance de congelamento Foi pra 60% O bônus de gelado Aumentou 2.8 E os danos 200 E 2500 O dano do adubo Beleza Achei que não ia diminuir A resistência 875 E aumentou os danos No nível 8 Nível 9 Recarga em 9 segundos Aumentou a resistência Pra 950 E aumentou os danos Também E por fim No nível 10 Ela termina Ó Diminuiu de novo Termina custando 125 sóis A recarga em 8 segundos Baixa 1050 de resistência Ó É mais forte Que a maioria das plantas O dano de gelo Terminou em 335 DPS O dano de fogo 325 Por que que o de fogo É 10 na menos O dano do adubo Ó 3250 DPS Bônus de gelado 3 E chance de congelamento 60% Ok Lembrando que depois Vai ter vídeo Tabela de evolução Tá Onde eu vou retomar Todos esses Números aí De novo Eu coloquei no lugar errado Porque travou Vou retomar esses Números aí Lá no outro vídeo Beleza Interessante Então o bruto gelado Vai dar pra colocar Um pouco mais Ali ó Ficou com uma diferença De 50 DPS Comparado com a Com a pirofú Bambam Bambam Nossa Vé O zumbão Tá Ó Já virou Ali a barra de vidro Beleza O problema é que Toda hora eu clico Ele sem querer E ela acaba trocando Ah vai passar Ah não Beleza Foi Cadê os adubos Que não entrou nenhum ainda Show Ó Vamos Colocar aqui O dano elevadíssimo Só que Você não vai usar Essa planta aqui Pra causar dano No zumbão Por causa disso aí Tem que pôr bem pertinho E ele fica evocando Evocando Os zumbis ali E aí acaba Que mata Muito fácil Mas fora isso Ainda tem Ainda tem Zecorpião Nesse torno Matando as galinhas ali Mas Como é que faz Ó Deu conta ali Matou o devorador Mas é É o que eu falei Você não vai usar Deck de De gelo Não Tá vendo Sobrecarregou Facilmente É pessoal Eu acho que Por enquanto Tá bom Vamos fazer Aqui agora Vou só usar Esse adubo aqui Nossa Matou rapidão Ali é o É o Coiso Ó Queimou um devorador Ali Matou o outro Ó Virou um devorador Do velho Oeste ali Beleza Olha pessoal Essa planta aí É Achei ela Assim Em termos de Aplicabilidade Mais ou menos O mesmo nível Da pirofolha Tá Não é ruim Mas também Tá longe De ser uma planta Maravilhosa Ok Acho que a pirofolha É um pouquinho melhor Ali O efeito do adubo Pega no campo todo Ela pega pra trás Também Essa daí Vira gelo e fogo Mas Sei lá Quando que você vai usar Ela no modo de fogo Eu acho que o de gelo Eu acho que o de gelo É bem mais útil Em fases de controle Né Mas Arena Você não vai usar O mesmo problema Da maioria das plantas De gelo Né Eu acho que essa daí Deve ficar Sei lá Em oitavo lugar Por aí Sétimo Nono Lembrando né Que eu falei no vídeo Da pirofolha Que nesse ano Não tivemos plantas horrorosas Né Muito ruim Então é bem capaz Que lá pra baixo Vai ter uma planta Mais ou menos Talvez seja o caso aí Desse gorro gelado Tá Eu não sei ainda Se eu vou considerar Essa planta Como desse ano Do ano que vem Porque como eu disse A arena dela Vai começar No penúltimo dia Desse ano né Então talvez Devesse considerar 2024 Mas a arena Toda vai ser Em janeiro Então talvez Devo considerar 2025 Não sei O que você acha O que você faria Comenta aqui E o próximo vídeo de teste Vai ser da Snake Lily Né O Liro Cobra Que eu não sei Se vai se chamar isso Mas a planta Do ano Do ano da cobra Né Enfim Logo logo Eu farei vídeo pra vocês Se você quiser saber mais Sobre o gorro gelado Se eu esqueci de algum teste Comenta aqui Que depois tem vídeo de tabela Tá bom Pessoal Vou ficando por aqui Se gostou Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Um abraço E eu fui Tchau 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 Tchau